No último dia 30 de abril, foi publicado no Diário Oficial da União a Medida Provisória nº 1171, que altera a tributação de investimentos no exterior. Ou seja, os seus investimentos, a tributação sobre os seus investimentos, vai alterar a partir do ano que vem. Depois o governo terá atualizado a tabela de imposto de renda, aumentando muito a faixa de isenção. O governo, então, pretende recompor a arrecadação após essa alteração. Mas primeiro ponto, Felipe, o que é uma MP? Bem, MP é Medida Provisória. Na verdade, é um ato privativo do Poder Executivo. E essa MP não é uma lei. Para a MP ser convertida em lei, ou seja, para ela ter eficácia até o próximo ano, como o governo pretende, ainda tem que passar pelo Congresso. Além do mais, a MP só vai ter validade, ou então a lei, a partir do próximo ano. Bom, mas o que vai alterar na prática? A partir do ano que vem, se ela for aprovada, o investidor vai ter uma alíquota que vai de 0 a 22,5% de acordo com o rendimento que ele tiver dentro do ano. Então, o rendimento de 0 a 6 mil reais por ano vai ter uma alíquota de 0%, ou seja, o investidor não vai pagar imposto nenhum sobre esse rendimento. De 6 mil a 50 mil reais, o investidor vai pagar 15% sobre o rendimento, sobre os lucros que ele tiver com a operação. E acima de 50 mil reais por ano, ele vai pagar uma alíquota de 22,5% sobre o rendimento, sobre o lucro que teve na operação. E uma coisa importante é que essa MP prevê a taxação sobre os dividendos, que já são taxados pelo governo americano, ou seja, já é taxado em 30% na fonte e os investidores que receberem, então, esses dividendos também vão ser taxados de acordo com a tabela que eu comentei anteriormente. Essa situação, na verdade, é bem interessante, porque até então o governo brasileiro não tributava esses valores, né, Gustavo? E a partir de agora passa a tributar. E para o investidor isso é péssimo, porque ele é tributado no exterior, como, por exemplo, tu citou na Bolsa Americana, e quando ele traz para o Brasil, ele é tributado novamente, agora pelo governo brasileiro. Então, como que é essa tributação atualmente? Atualmente, os investidores têm isenção nos seus ganhos e rendimentos sobre dividendos, ou seja, não pagam imposto, como o Felipe falou. E o ganho de capital, ou seja, aquele ganho com a valorização dos ativos, é tributado apenas se o investidor faz uma venda superior a 35 mil reais dentro de um determinado mês. Ou seja, a grande maioria das operações, a grande maioria dos investidores que atentam para esse limite de 35 mil reais são isentas. O investidor acaba não pagando impostos em relação a isso e essa realidade vai alterar com a nova MP. Mas, Gustavo, novamente, a gente ainda não sabe o que vai efetivamente acontecer, porque, de novo, a MP é uma medida provisória. E como o nome diz, ela é provisória. Ela pode e provavelmente vai ser alterada pelo Congresso. A gente ainda não sabe qual vai ser o texto final, o que vai acontecer na prática a partir do próximo ano. E, além disso, o investidor vai ter que se levantar mais uma particularidade, as alterações na sua declaração de imposto de renda. Porque, a partir de agora, a declaração para esse tipo de pessoa vai ser alterada. Ele vai precisar declarar expressamente, na declaração de ajuste anual, esses rendimentos. Uma questão interessante da MP, Felipe, é que ela possibilita que os investidores atualizem o valor dos seus bens até 31 de dezembro desse ano. Ou seja, os investidores vão poder corrigir o seu valor de aquisição, corrigir o preço médio das suas ações que estão declaradas, pagando uma alíquota menor de imposto. Em vez de pagar R$ 22,5, por exemplo, o investidor vai pagar só 10% sobre o lucro que ele oferiu naquele período, lá da data de compra que ele teve, até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, da última declaração do imposto de renda. Se o investidor não fizer isso, o preço médio de compra dele, ou o preço de aquisição desses bens direitos no exterior, vai ser o mesmo da data que ele adquiriu. E, com certeza, ele vai acabar pagando imposto um pouco maior do que ele pode pagar, no caso, dos 10%. Mas, Gustavo, agora para a gente finalizar. Com essa alteração na lei, com essa medida provisória e, possivelmente, uma lei, posteriormente, o governo vai conseguir, efetivamente, compensar a arrecadação que ele perdeu pela alteração nas faixas de imposto de renda? Isso é bem interessante, Felipe. Em termos orçamentários, o governo espera, com essa medida, aumentar a arrecadação já para 2024, certo? Em R$ 3,25 bilhões, para 2025 de R$ 3,59 bilhões e, para 2026, em R$ 6,75 bilhões. Isso, se for botar na ponta do lápis, vai compensar o valor que ele vai deixar de arrecadar com a alteração da tabela do imposto de renda. Bem, então, para a gente, agora, resta aguardar e ver o que, eventualmente, vai acontecer no Congresso e se essa MP vai ser convertida em lei com o texto que tem hoje. Exatamente.